Sigo as ruas da cidade, velha, escura imperfeita Cheiro a beijos de saudade, numa praça que se enfeita Há uma criança que corre, uma vizinha que se enfeita E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar Vamos lá, Adri! E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses água, amor, qual água pura Que mata a cena flor da ternura Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ter na vida Só quero o meu amor E em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Se fosses água, amor, qual água pura Que mata a cena flor da ternura Se fosses luz, amor, a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ter na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Mas entre tudo o que possas ter na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha Obrigada 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 Obrigada